Estamos aqui representando o sindicato dos empregados do comércio do estado de Alagoas Nós estamos em data base, certo? E nós vamos, estamos reivindicando reajuste salarial Um títeto de alimentação digno para cada um dos trabalhadores Nós queremos reajuste, nós queremos uma alimentação digna para cada trabalhador e trabalhadora Aqui de Maceió e do estado de Alagoas Os comerciários do estado de Alagoas estão passando por uma situação muito complicada Principalmente no que diz respeito ao cumprimento da data base dos comerciários Desde 2020 que eles não têm a sua pauta negociada Hoje é mais uma luta e nós estamos aqui, a Central Única dos Trabalhadores Junto com outras entidades para apoiar esses companheiros e companheiras e dizer que é possível sim Mesmo com pandemia nós sabemos que a classe empresarial foi quem mais lucrou nesse período Então não tem desculpa Porque só assim, só com luta é que as condições de trabalho vão melhorar Não dá para ter um títeto de alimentação por 70 reais Não dá É um absurdo É o sistema capitalista cada vez mais explorando os trabalhadores E esses trabalhadores que estão aí dentro dessas lojas Precisam de todo apoio, de toda solidariedade do povo trabalhador brasileiro e alagoano Casa Guido paga 2,69 reais por dia A gente chama de vale treloso Enquanto tem outras empresas no calçadão que já pagam acima de 10 reais Então o protesto hoje na Guido foi uma prova de resistência Promovida pela CUT, pelo sindicato, pelo CCI Alagoas Com apoio de diversas entidades e dos movimentos sociais organizados Estamos dando o recado com a esperança de que se restabeleça a ordem E com a esperança de que a gente possamos chegar a um processo de negociação A luta continua, na luta por justiça Somos todos companheiros Não há redução dos direitos dos comerciários de Alagoas Não há redução Não há redução Não há redução Não há redução Obrigado.